Olá gente, boa tarde. Bom, graças a Deus estamos aqui novamente. Espero que vocês aí do outro lado estejam tomando todas as medidas necessárias, os cuidados necessários com a higiene pessoal de vocês. Não saiam, tá? Saia realmente de casa se você tiver necessidade para isso. E quando sair de casa tenha todos os cuidados. Ao voltar de casa e trazer alguma coisa de higiene muito bem, a situação é muito séria. Se até agora as pessoas não haviam entendido a gravidade, eu espero que pelo menos com os casos confirmados no nosso município, infelizmente os óbitos, as pessoas tenham consciência de que realmente é uma situação delicada e nós precisamos fazer a nossa parte. Como que nós fazemos isso? Ficando em casa. Fiquem em casa, tá certo? Então nós estamos aqui. Espero também que as férias tenham sido um período positivo para vocês, para descansar um pouco, maratonar aquela série que estava engavetada na Netflix. Mas agora é hora de nós voltarmos para as nossas aulas normais, nossos conteúdos. Peço que vocês abram o livro na página 80. Nós iremos agora estudar o segundo bloco de orações subordinadas e substandativas. Lembra que na sala eu falei para vocês que eram muitas classificações? E aí por isso o livro ia trazer tudo dividido. Então agora nós vamos estudar o segundo grupo. Já estudamos o primeiro grupo. Relembrando, nós vimos as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, as objetivas diretas e as objetivas indiretas. Agora nós iremos estudar mais três orações. As completivas nominais, as predicativas e juntamente com elas as apositivas. Certo? Então na página 80 nós temos uma tirinha pré-á e a professora Norma está lá se comunicando com eles. E ela disse o seguinte, pré-á, cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. Seu texto está muito confuso, não tem tempo cronológico, as orações estão fora de ordem, os personagens são contraditórios. O que você quis escrever? Um conto psicológico. Quando a gente vai escrever um roteiro para um texto, um texto dissertativo, por exemplo, a gente precisa ter em mente que a coesão é um elemento muito importante. Saber que aquelas palavras estão interligadas, que um parágrafo conversa com o outro, que o seu texto tem uma ligação. E segue uma sequência ali de raciocínio lógico, as informações condizem. Quando a gente vai escrever o conto psicológico é um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente pode analisar a narrativa, tanto a narrativa cronológica, essa passagem normal do tempo, como a narrativa psicológica, o acesso que o personagem tem às suas memórias, aquilo que marcou, que deixou aquele sentimento ou bom ou ruim no personagem. Então, às vezes, o tempo sempre oscila, né? Às vezes, no caso, oscila dentro da narrativa. E aí ele conta alguma coisa do passado, sempre que ele está no presente. E realmente, se você não souber escrever o texto, corre o risco de ficar confuso. E foi o que aconteceu com o pré-á. E aí nós temos essa oração. Pré-á, cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. E aí eu coloquei essas orações aqui para vocês, ok? Pré-á, cheguei à conclusão. Essa é a nossa oração principal, certo? E nós temos aqui o nosso substantivo, que é conclusão. Olhem bem, analisem, vejam que eu destaquei assim como está no livro, porque é uma palavrinha muito importante, que no final, na hora de fazer a classificação, vai fazer toda a diferença. Essa é a nossa oração principal. A nossa oração subordinada é essa. Cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever, ok? A primeira questão diz o seguinte. Retire desse período o termo de que você realmente não sabe escrever. Então vamos aqui esquecer a oração subordinada. E vamos ficar somente com a nossa oração principal. Pré-á, cheguei à conclusão. Gente, faz sentido? Espero que aí em casa você tenha dito que não faz sentido, pelo menos não sentido completo. Exatamente. Resposta. O que acontece com o sentido do período? Pré-á, cheguei à conclusão. Falta. Falta algo. Por quê? Quando eu digo que eu cheguei à conclusão, eu preciso te dizer qual foi a conclusão que eu cheguei. Qual foi a finalização ali do meu pensamento, certo? Então aqui nós não temos uma conclusão. A conclusão estaria onde? Na oração subordinada. Segunda questão. Considerando a sua resposta ao item anterior, identifique a função sintática do termo que foi retirado. Qual foi o termo retirado? Nós retiramos uma oração inteira de que você realmente não sabe escrever. Essa oração é subordinada porque precisa da oração principal para ter sentido completo. Sem a oração principal, a oração subordinada sozinha também não faz o seu trabalho completo. E dentro das orações que nós vamos aprender hoje, essa é uma oração, de novo as nossas lindas siglas. A oração subordinada, substantiva, que é o grupo que estamos estudando, e agora a completiva nominal. E aqui que está o pulo do gato. Nós estudamos os verbos transitivos, que é o que o texto de apoio do livro de vocês vai mencionar. Quando a gente estuda os verbos transitivos, a gente imagina, por estudar tantos verbos transitivos, que somente os verbos transitivos são palavras que necessitam de complemento. E isso não está correto. Existem nomes que precisam de complemento. Existem substantivos, adjetivos, artigos, que não vão funcionar sintaticamente sozinhos, que vão precisar de termos para completar o sentido. Esse exemplo, perdão, esse exemplo vocês encontram no final da página 80. Pré, cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. Por que aqui eu destaquei conclusão? Por que eu coloquei aqui de vermelho? Porque na oração principal, é conclusão a palavra que precisa de complemento. Pré, cheguei à conclusão. E aí você me questiona, conclusão de que? Conclusão sobre o que? Então, essa palavra, defensente à oração principal, não fazem sentido sozinhos. Necessitam da oração subordinada, de que você realmente não sabe escrever. Por que é completiva nominal? Porque aqui, na oração principal, o termo que precisa de complemento é o quê? Um substantivo. Quando a gente estuda verbo, quem precisa de complemento é o verbo. Verbo transitivo direto, complemento sem a preposição. Verbo transitivo indireto, com o auxílio da preposição. O intransitivo não necessita de complemento e o bitransitivo, que aceita os dois tipos de complemento. Aqui, nós não temos o verbo para análise em si, nós temos o quê? Um substantivo. Mas os substantivos também fazem parte do grupo de palavras que, em uma relação simpática, necessitam de complemento, como é o caso de conclusão. Então, só conclusão, a palavra conclusão sozinha aqui nessa oração não faz sentido. Só faz sentido se tiver a minha oração subordinada, substantiva, o quê? Completiva nominal. Deu para entender? Por que que é completiva nominal? Porque eu tenho aqui um nome que precisa de complemento. Que nome é este? Conclusão. Certo? Finalizada essa primeira classificação, nós vamos para a página 81. Nós temos aqui no 81 as orações subordinadas, substantivas, predicativas. Lembra que quando a gente estuda sujeito e predicado, nós também estudamos predicativo do sujeito. Só que, às vezes, esse conteúdo de predicativo não fica muito fixo na mente da gente, então eu vou relembrar para vocês. O predicativo do sujeito é um termo que está lá no predicado e que serve para dar uma característica ao sujeito. Imaginem a seguinte frase. Ela é bonita. Quem é o meu sujeito? Ela, exatamente. Meu sujeito? Ela. Qual é o meu predicado? Ora, tia, se eu tiro o sujeito, o que resta é o meu predicado. Muito bem, vocês são alunos muito aplicados. O meu predicado é bonito. No meu predicado, eu tenho um verbo de ligação. O verbo C que está conjugado aí na terceira pessoa. E eu tenho também bonita. Bonita, quando a gente lembra lá na classe de palavras, é o quê? Um adjetivo, é uma característica. Então, olha que interessante. Eu tenho o sujeito, ela, a característica desse sujeito, bonita, e tem somente ali um verbo. Que serve para quê? Para ligar. Outro termo lá de outrora, verbo de ligação. Ele serve para quê? Para ligar o sujeito com o seu predicado. Certo? Aqui nós estamos tratando do predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, ela vai trazer uma característica de quem? Do sujeito. E nessa estrutura de oração, nós vamos ter um verbo de ligação. Obviamente, a função dele aqui será como as funções que já estudadas anteriormente. Ele vai servir para ligar. Ligar o sujeito com aquela característica que está sendo mencionada sobre ele. Tá bom? Então, página 81, nós temos. Eu sou o homem dos seus sonhos. Que é um exemplo para vocês entenderem sujeito e predicado. Que eu citei aqui, ela é bonita, tem a mesma função. Analisando esse período, no caso, eu sou o homem dos seus sonhos. O predicativo é exercido por uma expressão. O homem dos seus sonhos. Que tem como núcleo um substantivo. Homem. No entanto, esse termo poderia ser desempenhado por uma oração. E aí, passaria a formar um período composto. Lembra? Duas ou mais orações. Então, veja. Eu sou o homem com o que você sonha. Então, estamos aqui. Eu sou. Certinho? Eu sou, que é a nossa oração principal. O homem com o que você sonha. Nossa oração subordinada. Vamos entender aqui, a relação entre sujeito e predicativo. Que vai conculminar com a análise aqui da nossa oração. Então, vamos lá. Eu sou. Minha oração principal. Certo? Aqui eu tenho sujeito. Eu. E já tenho aqui o verbo de ligação. Lembra que os verbos mais famosos conhecidos para desempenhar essa função. O verbo ser. E o verbo estar. Então, aqui, eu sou. Muito simples, muito claro, de entendimento. A minha oração subordinada traz esta informação. Eu sou, oração principal. Oração subordinada. O homem com o que você sonha. Olha que pretensão dessa pessoa. Achar que ele é o cara, né? Mas isso não vem à análise. Presta atenção no exemplo. Essa característica, o homem que você sonha, não é uma característica de todo homem. Somente de um homem. Que homem é esse, tia? Eu. No caso, não eu. Mas eu, sujeito, nosso exemplo. Deu para entender? Nas orações subordinadas, substantivas, predicativas, nós teremos a oração principal, que trará o sujeito. E a oração subordinada, que vai trazer uma característica que só é desse sujeito. Vejam aqui o exemplo de forma mais clara. Eu sou, oração principal. O homem com quem você sonha. A oração subordinada, predicativa. É só esta criatura aqui com quem ela sonha. Não é outra criatura. É só ela, pretenciosa. Certo? Então, nas orações subordinadas, substantivas, predicativas, nós temos um sujeito que vai encontrar a sua característica lá na oração subordinada. Ok? E na página 82, nós chegamos na última classificação de hoje, que são as orações subordinadas, substantivas, apositivas. Vamos relembrar um pouquinho do oitavo ano. Quem disser que a professora não ensinou, vai estar mentindo, porque a professora era eu mesma. Nós vimos os termos acessórios da oração, que sempre costumam ser estudados em conjunto. Aposto, vocativo. Vocativo é aquele termo que você usa para chamar a atenção do seu interlocutor. Pai, vem aqui. Pai é o meu vocativo, certo? Eu estou direcionando a minha fala para um sujeito específico. Enquanto que o aposto é aquele termo que vem na oração para desempenhar quatro funções. Ele vem para explicar um termo que foi dito anteriormente. Brasil, vírgula. Thaís da América do Sul, vírgula. Vem para especificar. Vem para enumerar. E também vem para resumir. E o aposto sempre vem identificado através dos sinais de pontuação. Quais são? Vírgulas, dois pontos. Às vezes também utiliza-se o travessão. No mesmo sentido lá da vírgula. Já lembrou? Refrescou? Então, página 82. Analise o período simples abaixo. Eu só tinha um desejo. Seu respeito. Nesse caso, seu respeito, que é um termo substantivo, desempenha a função de aposto. Ou seja, é um termo que especifica o sentido de desejo. Eu poderia ter vários desejos, mas eu tenho um só. Então, é algo específico, algo certo. Esse aposto poderia ser desenvolvido em uma oração. E foi isso que o Lécio fez. Olhem aqui. Eu só tinha um desejo. Que você me respeitasse. Uma estrutura completa aqui entre oração principal e oração subordinada. Vejo aqui na oração principal. Eu só tinha um desejo. Olha a indicação. Dois pontos. Lembra? O aposto vem sempre identificado pelo sinal de pontuação. Vírgula, dois pontos, travessão. Olha aqui os dois pontos. E o final, que você me respeitasse. Agora, vamos lá. O aposto, eu já disse para vocês que ele tem quatro funções. Não é isso? Ele pode explicar, ele pode especificar, ele pode enumerar e ele pode também resumir. Nesse caso, analisando esse período de forma completa. O que você me diria que está acontecendo? Eu só tinha um desejo. É a minha oração principal. Que você me respeitasse. É a minha oração subordinada. Aqui, ele desempenha a mesma função do exemplo anterior. Ele está especificando. Eu poderia ter vários desejos, inúmeros desejos, mas eu tenho um desejo. Qual é o desejo que eu tenho, depois dos dois pontos, a mágica, que você me respeitasse. Então, aqui a sigla, oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque a oração subordinada está funcionando como um aposto especificativo, lá da minha oração principal. Gente, vocês perceberam aí que no livro de vocês, nós sempre temos dois exemplos sobre a mesma oração. Só que eu preferi me ater a um exemplo só, para que a gente pudesse esmiuçar, trazer mesmo nas entrelinhas, nas minúcias, aquela oração, para que não ficasse dúvidas. Mas, mesmo assim, se as dúvidas persistirem, não fiquem acanhados. Vocês podem me contactar. Vocês sabem que podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês. Eu sei que esse universo de oração subordinada é bem extenso. Tem muitas classificações e depois as ramificações dentro da classificação, que às vezes complica a situação, complica o entendimento. Mas, eu tenho certeza que a gente, trabalhando junto, eu aqui, você aí, vamos ter êxito. Isso eu tenho certeza. Então, aqui a gente finaliza o nosso conteúdo. Vocês ficarão com a atividade da prática linguística para ser respondida em casa, que vai da página 83 até a página 86. Oh, senhor, tia, que atividade enorme. Super tranquila. Vocês têm algumas questões que são objetivas, que vai facilitar o trabalho de vocês, só para marcar. E eu acredito que vocês são plenamente capazes, tá? Eu acredito em vocês e vocês também precisam acreditar em si mesmos, ok? Então, até a próxima. E qualquer coisa, é só me chamar.